Os olhos vêm tão pura, teus seios são as colindas Uvarina, pregão que me traz à porta-tornura Cidade a ponte-luz, bordada, toalha à beira-mar Estendida, diz-te uma menina e moça, amada Cidade a ponte-luz, bordada, toalha à beira-mar No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua Quando um ponte-olga sorri com as mulheres da rua E no banco mais alto do sonho Põe um farro que soube inventar Água ardente de vinho e de bronho Que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos vêm tão pura, teus seios são as colindas Uvarina, pregão que me traz à porta-tornura Cidade a ponte-luz, bordada, toalha à beira-mar Estendida, diz-te uma menina e moça, amada Cidade, mulher da minha vida Lisboa, em meu amor, deitada Cidade com minhas mãos, de espírita Lisboa, menina e moça, amada Cidade, mulher da nossa vida